Um trilhão de reais. Foi esse o valor que os brasileiros pagaram de impostos de janeiro até esta terça-feira. É o que mostra este painel eletrônico instalado no bairro das Graças, zona norte do Recife. A marca foi atingida quase um mês e meio mais cedo que no ano passado. Até dezembro a população terá gasto um trilhão e duzentos bilhões de reais em impostos. Para os economistas isso é bom. Sinal de uma economia aquecida, de que os consumidores estão comprando mais. Mas a população não vê de forma tão positiva. Para muitos é difícil acreditar que gastamos toda essa quantia só para pagar impostos. É um absurdo. Tudo que você paga tem imposto no meio, né? É tão absurdo que a gente não tem nem o que dizer, né? A gente fica de boca aberta com a situação. A gente não ganha para pagar tanto imposto assim, né? Deveríamos ganhar muito mais. Os consumidores se queixam. E com razão. A arrecadação de tributos dobrou nos últimos seis anos. O crescimento econômico faz com que as pessoas aumente o consumo. E aumentando o consumo, obviamente, vai ter o maior fluxo de arrecadação. Essa arrecadação, ela representa uma carga tributária muito pesada. Cada produto que se tem é uma carga muito pesada. E é uma arrecadação que, em sendo bem gerida, quer dizer, tendo uma gestão boa e tendo uma aplicação também muito boa, evidentemente que isso atenderia ao que o povo mais reclama, que é a qualidade do serviço.